Olá, bem-vindos à hora do conto da Biblioteca Municipal de Vargas, hoje com a história A avó adormecida A minha avó dorme, a minha avó dorme o dia todo A minha avó dorme o dia todo, desde há um mês A minha mãe diz que ela é com uma vela adormecida, à espera que um príncipe encantado a desperte com um beijo A minha avó talvez sonhe A minha avó talvez sonhe com coisas do que gosta A minha avó talvez sonhe com o mar, com limonada, pão e papagaios de papel Antes de adormecer, a minha avó andava a fazer umas coisas um pouco estranhas Uma vez, quando eu regressava das compras com a minha mãe Encontrá-me lá na sala, toda apraltada, com o chapéu das flores A dançar uma balsa Outra vez, o meu pai surpreendeu-a no jardim A arrancar flores E quando lhe perguntou o porquê Ela respondeu-lhe que precisava delas para fazer sopa Outra vez ainda Ela chamou-me à escondidas E perguntou-me se eu queria ir com ela até à lua Antes de ela adormecer E também antes de fazer coisas estranhas A minha avó e eu passávamos muito tempo juntos Olhíamos muitos livros E ela contava-me muitas histórias Fazia-me pizza para lanche Levava-me até ao quiosque e comprava-me cromos Abraçava-me a toda a hora E eu desaparecia no seu amor A minha avó dorme o dia todo E faz muita falta Para que não se sinta sozinha Sente-me todas as tardes no quarto dela E leio-lhe o seu livro favorito Olho fixamente Espero por um movimento que seja E depois Acaricio-lhe o nariz Para lhe fazer cócegas Antes de me despedir Sussurro-lhe um segredo ao ouvido Sempre o mesmo Digo-lhe Que quando for grande Vou ser como ela Vou cozinhar O melhor espaguete à bolonheza do mundo A minha avó dormia A minha avó dormia o dia todo A minha avó dormia o dia todo Desde ao mês Apareceu entretanto Um príncipe encantado Deu-lhe um beijo E despertou-a Partiram juntos Agora Ela já não sonha mais Vou a alto Como os papagaios de papel Nas profundezas do mar Bebe litros de limonada E prepara toneladas do tão Vitória, vitória E assim Termine a história Tchau Até à próxima Tchau